Achei com o Super Lua, espetacular. Eu já fui na janela aqui. E vem Tubarão, bola no fundo! Gol! Do Tubarão! Nairton! Valeu a pena pedir o tempo, valeu a pena desenhar a jogada com um jogador a mais. O Tubarão abre o placar! Bola no segundo pau, Nairton cutucou para o gol! Um para o Tubarão, zero para o Praia!